E esse é o mais novo medicamento disponível no mercado. E graças a esse medicamento, meus amigos, a Rafa Farmacêutica conseguiu atingir um resultado excelente de redução de 48% dos casos de depressão. E por conta disso, eu acho verdadeiramente e acredito com toda a minha força de que essa é uma das grandes conquistas da humanidade. Espero que vocês pensem no mesmo. Muito bem pessoal, esse foi o Dr. Robin Soldai, representando a Rafa Farmacêutica. Espero realmente que vocês tenham gostado. E é um grande potencial para levar o prêmio de melhor conquista de 2022. Então agora, passando para o nosso segundo candidato, nós temos ele agora mudando de âmbito e andando para o lado mais científico da coisa, com viagens intradimensionais. Eu te convido a participar aí, Dr. Sid Mike. Seja muito bem-vindo, o palco é seu. Olá pessoal, eu venho representar a Rafa Science e eu trago para vocês aqui uma das grandes conquistas da humanidade, que é a de viagem galáctica intradimensional. Que nos permitirá iniciar a primeira colônia humana em um novo planeta recheado de recursos e isso poderá salvar a humanidade, sem dúvida alguma. Espero muito que vocês considerem isso como um dos grandes avanços da humanidade. Sensacional, Dr. Sid Mike. Esse é um projeto incrível da Rafa Science. Eu tenho certeza que é uma das maiores conquistas de 2022. Então, agora nós vamos para o nosso último candidato, que é da... É a Netflix? É isso mesmo, pessoal? Tá legal, e eu também estou recebendo a informação de que ele não é um doutor. Você é só um cara do YouTube, um crítico, é isso mesmo? Tá legal. Então, pessoal, próximo candidato aí, representando a Netflix com as maiores conquistas de 2022, eu convido vocês aí a conhecer o Rafa Camargo do canal Refuse. Muito obrigado, pessoal, muito boa noite. Eu sou o Rafa Camargo e estou aqui representando a Netflix. E eu tenho muito respeito pela Rafa Farmacêutica e pela Rafa Science, mas eu acredito que a notícia da Netflix aqui vai salvar muitas vidas. É isso mesmo, pessoal. Eu acredito fortemente que essa notícia aqui pode acabar com todos os casos de depressão do mundo e também evitar que a humanidade queira buscar colônias em outros planetas. Porque sim, meus amigos, é com muito orgulho que eu tenho o prazer de anunciar pra vocês hoje que essa data de hoje é muito especial. Porque hoje, no dia 19 de agosto de 2022, a Netflix encerra um ciclo. O ciclo de 365 dias, que acabou de vez não existirá mais nenhum filme nessa trilogia. Muito obrigado, muito obrigado. Espero realmente que vocês considerem isso como uma das maiores conquistas de 2022. Muito bem, e o público já falou, o público se manifestou. E, obviamente, o grande prêmio de maior conquista de 2022 vai para Rafa Camargo e Netflix com um fim de 365 dias. Vejo vocês no ano que vem com as maiores conquistas de 2023. Ai, cara, é sério. Não tem condição um negócio desse. Eu sei que vocês gostam de me ver descendo lenha em filmes ruins, mas, cara, tipo assim, pra eu poder descer lenha num filme ruim, precisa ter um filme em primeiro lugar. E 365 dias finais. Na verdade, os dois últimos dessa franquia não são filmes. Que isso, Rafa? Tá defendendo o primeiro filme? Tá falando que ele é bom? Não, de jeito nenhum. Eu tô falando que o primeiro filme é um filme, pelo menos. Um filme merda, sem dúvida alguma, com uma mensagem perigosa e terrível em todos os pontos técnicos, mas é um filme. Tem uma tentativa de narrativa, tem uma pseudo-mensagem perigosa, tem uma direção de arte, fotografia. Tem coisas que constituem um filme. Mas o segundo, que foi um que eu analisei aqui há alguns meses, não é bem um filme. É uma junção de soft porn com videoclipe. Não dá pra chamar aquilo de filme, cara. É um grande videoclipe de uma hora e meia, com algumas cenas que são leves demais pra ser um filme pornô. É literalmente isso. Só uma mistura de cenas de sexo, com músicas ruins e mal encaixadas e óbvias, e aí, faltando 30 minutos, o filme apresenta um roteiro. E aí, as coisas ficam pior. Então, hoje, meus amigos, por vocês, unicamente por vocês, porque eu jamais faria isso por conta própria, eu decidi me sujeitar a assistir a grande conclusão. E, meus amigos, precisamos aplaudir a Netflix, cara, porque, olha, foram duas conquistas em uma só. A primeira, obviamente, é encerrar essa saga nojenta, né, que pra mim, essa é uma das maiores conquistas da humanidade, inclusive. Mas também é motivo de aplauso, porque sim, a Netflix conseguiu a proeza de... Que rufem os tambores, fazer um filme pior que o anterior. Caralho, mano, como que pode, cara? Como que pode essa franquia só ficar pior? 365 dias finais é abominável, bicho. E não é uma tarefa fácil você fazer um filme que seja pior que o anterior, cara. Era muito difícil. Mas os caras conseguiram, mano. E por isso, parabéns, gente. Nada faz sentido nesse filme. Nenhuma decisão dos personagens, nenhuma ponta que o roteiro abre, nem sequer concluir as tramas deixadas em aberto no filme anterior. Porque assim, vou dar um spoiler, caso você seja maluco, melhor parar o vídeo agora, mas acho que você não é louco. Mas os caras nem terminaram a própria história, bicho. O filme não tem final. E acabou a franquia, tá ligado? Sem ter um final. Isso é absurdo. Olha, sem palavras pro que foi feito aqui, meus amigos. Mas eu vou tentar descrever um pouquinho melhor pra vocês nessa pseudo-crítica, porque é muito difícil, de fato, analisar um videoclipe. Mas é exatamente isso que eu vou tentar fazer no vídeo de hoje. Porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo. Esse é mais um episódio do quadro Refuse. E se você quer entender um pouquinho mais sobre 365 dias finais, graças a Deus, eu convido você pra vir comigo. Porque sem mais delongas, solta a vinheta. E vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas. Antes de começar, eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Muito obrigado, de verdade. Seja muito bem-vindo se você for novo por aqui. Não deixa de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. E é claro, não deixa de comentar aqui embaixo qual foi o pior momento dessa franquia aqui pra você. Porque eu não te recomendo assistir esse último. A gente vai falar dele inteiro por aqui. Também, é claro, não deixa de conferir o meu clube de membros, que eu vou colocar o link aqui do lado pra você que pode e quer ajudar no trabalho que eu faço ainda mais com um dos dois pacotes que a gente tem por lá de R$4,99 e R$7,99. Você me ajudaria demais. Então agora, sentindo isso, bora pro filme. 365 dias finais inicia com o funeral do irmão gêmeo do mal do filme anterior e com o Máximo olhando o túmulo e mandando o Nátio sair do território dele. Lembrando que o irmão gêmeo dele morreu com um tiro no ombro. Isso aí! No ombro, meus amigos. E a nossa querida protagonista, Laura, tomou um tiro no peito. Então, se o cara morreu com um tiro no ombro, a Laura provavelmente tá morta, certo? Certo? Não? Não, não, não. Porque, aparentemente, nesse universo em que o filme se passa, o coração do ser humano fica no ombro. Muito curioso, né? Bom, aí a gente vê o Máximo voltando pra sua donzela e enfrentando um grande desafio. O grande dilema desse primeiro ato do filme. O fato de que eles não podem fazer um tchucu-tchucu porque ela está com os pontos. Esse é o grande desafio que esse casal vai enfrentar no primeiro ato desse filme, cara. E assim, meus amigos, eu realmente tenho muito pouco pra falar a respeito disso, cara. Esse filme suga minhas energias. Ele me deixa triste. E mais do que isso ainda, não tem muito material pra se avaliar aqui de um ponto de vista técnico. Coisas que eu não falei no meu vídeo anterior, tá ligado? Mas um dos pontos que eu preciso reforçar, mesmo já tendo falado sobre isso, é a atuação desse cara, desse Máximo aqui, que velho. Esse maluco é o pior ator que eu já vi na minha vida inteira. Ele erra palavras, tá ligado? Ele não tem dicção, mano. E mais engraçado ainda é que ele ficou meio viciado nesse papel de sexy, sedutor o tempo inteiro. E agora parece que ele quer ser sexy, sedutor pra todo mundo. Tipo nessa cena aqui em que ele tá dando um esporro no Nátio, mas faz essa linguinha estranha. O que é essa linguinha, Máximo? Você tá curtindo o jardineiro? Quer dar pra ele? Você sabe o que acontece se eu encontro um cara na rua e vou dar um esporro no cara e meto essa linguinha? Eu tomo um pau. Enfim, fato é que esse é realmente o dilema do primeiro ato do filme, e aí se passa um tempo e a Laura já se recuperou e chama o Máximo no meio de uma reunião pra ir pro quarto. E aqui já vem o meu segundo problema. Na verdade, segundo não, porque eu já perdi as contas de condição, mas vem mais um problema do filme pra mim, que é a trilha sonora, cara. Pensa assim, qual seria a música mais óbvia pra representar determinado momento? Bom, essa que você pensou provavelmente é a música que a equipe vai escolher. É tão óbvio que chega o ponto de tirar a minha concentração da cena, porque tudo que eu fico me pensando é, caraca, será que ninguém pensa nessa sala? Por exemplo, esse momento em que a Laura tira ele da reunião e chama ele pro quarto, cara. Olha a escolha da trilha sonora. Tipo assim, não precisa disso, eu sei que você tá molhada, afinal você é a mulher com a maior libido do planeta Terra. Então, será que precisa da música? Tão óbvia. E não é só essa que é desse jeito. Todos os momentos desse filme tem trilhas sonoras óbvias e irritantes. Não acredita? Vamos lá. Cena do Máximo Puto da Vida em um bar. Cena da Laura metendo um ultimato no Máximo pra escolher entre ela ou a bebedeira. E aí, qual vai ser? A na lata vai descer. Cena do Máximo se sentindo um bosta na praia. Já tô acostumado. Ah, coitado. E coitado o quê? Ele é um cocô? Tipo assim, é vergonhoso, gente. É vergonhoso, cara. Enfim, fato é que eles vão lá e fazem o tchucu-tchucu. Então, conflito resolvido. Acabou o filme, né? Negativo, porque o filme estabelece um novo dilema. E dessa forma, a Laura recebe uma ligação do Nátio dizendo que nunca esqueceu ela. E começa a se lembrar dos bons momentos que viveu com ele e pira. Ela, agora, não sabe mais com qual dos dois caras ela quer ficar. E eu juro por Deus que esse é o conflito do segundo ato inteiro. Ela passa um tempo fora, deixa o Máximo lá e vai viajar com a melhor amiga dela pra Portugal. E em Portugal, adivinha só quem ela encontra? Nátio, que agora é surfista também. Os dois têm um momento legal ali, fazem tudo o que tem que fazer. Enquanto o Máximo tá possuído de raiva numa boate bem estranha, diga-se de passagem. E aqui, meus queridos, entra a parte da mensagem perigosa. Que esse filme é especialista. Porque, assim, a Laura encontrou o Nátio. E o Nátio parece ser um cara legal. Ele fala que não quer fazer o tchucu-tchucu ali com ela se ela não estiver pronta. Enquanto o outro animal lá queria estourar os pontos dela. Ele fala que vai esperar o tempo que for preciso pra ela se recuperar emocionalmente. Enquanto o outro animal lá ficava pressionando e gritando com ela. Mas é claro que por ser um filme jumento, é o que a protagonista jumenta faz? Diz que não sabe o que fazer e que precisa pensar com quem que ela vai ficar. Porque ela sente que pode salvar o máximo. Ai, cara, que ódio que eu tenho desses filmes, velho. Porque esse não é o único que faz isso. Aquele After também faz. 50 Tons de Cinza também faz. Todos. Todos seguem essa trama. É sempre uma mina normal que encontra um cara bonitão e maluco. Sendo que tem um cara legal a fim dela. Mas ela quer o desafio de desconstruir um psicopata. Ai, cara, chega, mano. Chega, e pela terceira vez, filme, é a mesma história. Porra, essa trama é exatamente a mesma do filme anterior, mano. Sendo que o filme anterior lançou nesse ano, tá ligado? Faz pouquíssimo tempo. Então assim, que falta de vergonha de produzir um filme desse em tão pouco tempo do anterior que é igual, cara. Não tem sentido isso. Enfim, fato é que isso conclui o segundo ato do filme com ela em dúvida de com quem que ela vai ficar. Mas aí a amiga dela liga pra ela e fala que descobriu que o máximo taputo da vida que ela tá com o jardineiro Nacho e diz que vai matar todo mundo. Porque sim, aparentemente ele tem o poder de matar todo mundo. Todo mundo. Geral. Todo mundo. E assim a gente entra no ato final do filme. Em que ela decide voltar pra conversar com o máximo e botar a cabeça dele no lugar. E chegando na cidade, ela pega um Uber. E eu juro por Deus que pelo menos nessa parte eu dei risada. Porque assim, ela pede um Uber, o carro chega, ela entra no carro. E aí quando ela olha pro motorista... É o Nacho de boné. Tipo assim, mano. Ela tava com você há um dia, seu imbecil. Você achou que esse boné ia te esconder, seu idiota. E outra. Como que você se cadastrou no aplicativo tão rápido? Como que você calhou de pegar a corrida dela? Ah, vai tomar no p*** o filme. Vai tomar no p*** você e eu por ficar tentando buscar sentido nessa porcaria. Enfim, ele deixa ela lá na praia onde vai rolar o encontro com o máximo. E ele vaza, cara. Pô, sim, ele viajou até lá pra se cadastrar no Uber, pegar a corrida dela e deixar ela lá no perigo, cara. E vaza. O que que tá acontecendo, mano? Você não vai me defender do máximo? Não, não, gatinha. Tá com tarifa dupla aqui. Eu vou fazer uma grana. Falou. Enfim, ela encontra o máximo na praia que tá todo tristinho. Coitado, ele tá tão triste. E se eu não soubesse que você tava num lugar estranho a menos de uma semana mandando todo mundo se ajoelhar, eu até sentiria dó. Mas aí ele fala pra ela que aprendeu que quando se ama alguém é preciso deixar pra lá e que se esse alguém voltar pra você é porque é seu pra sempre. E ele deve ter aprendido isso lendo alguma comunidade no Orkut porque ele não aprendeu isso naquele bordel, não. E a Laura olha pra ele nos fundos dos seus olhos e ele pergunta você quer voltar pra mim, baby girl? A câmera vai pra longe no horizonte e créditos, meus amigos. Cara, que piada. Sério mesmo, esse filme é patético, mano. Não existe outra palavra pra descrever. Eu acho muito engraçado o desleixo, evidente mesmo, assim, de toda a equipe que trabalha nesse projeto porque eu também teria desleixo se estivesse envolvido aqui. Porque, tipo assim, é tão óbvio o público pra quem esse filme está sendo feito e o quanto esse público está cagando e andando pra cinema que os caras parecem que também estão cagando e andando. Eu não consigo visualizar alguém assistindo e gostando desse filme a não ser mulheres com mais de 50 anos que são infelizes com a sua vida e que ficam visualizando o máximo fantasiando com a ideia de ter ele na cama delas. É a única opção porque não é possível que alguém dá play e aproveita um negócio desses como filme, sabe? Não tem como. Eu te desafio a assistir 30 minutos dessa bosta. É um desafio. Só não vale se você for uma mulher infeliz com mais de 50 anos. Aí não vale. Mas sério, não tem como. Mas a parte boa, meus amigos, é que acabou, cara. Acabou. É o fim pra nós. Mesmo que não tenha tido o final, dane-se. Isso é problema pros fãs que podem ir lá reclamar com a altura dos livros. Pra nós, acabou. Graças a Deus, acabou. Porque só tem 3 livros e a Netflix já fez os 3 filmes. Então não tem mais da onde adaptar, certo? 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 Ah, não. Não, 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 não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou passar por isso de novo. A nota desse filme, sem dúvida alguma, é não dá pra terminar e eu estou fora. E aí